Hoje estou aqui caracterizada até como uma roupa chinesa, japonesa, sei lá, mas essa golinha aqui, ela é característica dessa roupa da China, cola de padre Mas estou aqui para experimentar docinhos japoneses, o Tokyo Threat, vou deixar o link aqui embaixo, que é uma caixinha de assinatura e é muito legal porque tem diversos doces diferentes, né, lógico E quero experimentar alguns aqui com você, só faltam aqueles dois palitinhos aqui no cabelo Olha a caixinha, lembrando a você que os correios, eles estão cobrando 15 reais de encomendas de fora Cada encomenda de fora Então chegou essa caixinha, aí, então chegou essa caixinha aqui Tá, 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 tá Tá, tá, tá Então vamos abrir Vamos lá Olha o hashtag Tô aqui atrapalhando Tô aqui atrapalhando Então Muitas coisas aqui Muitas mesmo Tem até aqui em baixo Vou ter que deixá-la numa mesa E aí eu vou pegando para vocês Veio essa revistinha, e nessa revistinha, fala dos produtinhos que vieram aqui, ó. Tô vendo? Veio até uma coca-cola clear. E aqui eu vejo que tá em inglês, mas dá pra entender. Coca-cola, coca-cola clear, clear, demais. E veio um suquinho de melão, deve ser bom, parece ser uma gelatina, mas é um suquinho. Tuku-tuku. Jelly drink, coca-cola, jelly drink, coca-cola. Melon, 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 melon. Drink your delicious melon sauce snack. Enfim, algumas outras exigções da caixa. Legal mesmo, muito legal Kawaii Então Esse snack é de queijo Que tá escrito cheese Aqui Acho melhor a gente experimentar os salgados do que os doces primeiro Então vamos ver O cheiro é bem forte Isso aqui é muito gosto de baconzitos aqui do Brasil, sabe? Gente, é muito baconzitos Igual, idêntico Gosto Bom, gostei Nossa, muito tempo com baconzitos Então esse aqui Eu achei muito gosto de baconzitos E é de queijo Olha atrás Tudo em japonês Gente, é incrível de pensar, né? Que veio de tão longe pra minha casa É bem estranho pensar Mas a tecnologia hoje As coisas Não os permite Gostei Próximo Vou ver qual é o próximo salgado A maioria aqui é doce Ah, tem aqui Peraí Tem esse aqui Que é um chips Tipo Ah, já tô tudo aberto 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 Ah, já tô 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 aberto É muito... parece o Pringles, sabe? Vamos ver como é o gosto, se é parecido. E tem um gosto bem suave e agridoce, como se fosse um vinaigre. Bem interessante e diferente. Me lembra mais aquela batata sensação. É parecido. Dão referências para saber o gosto. Bom, não sei, acho que eu prefiro baconzitos. É de queijo ali. Do que esse. Porque eu não sou muito fã de coisas agridoces. E aí 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 Gente Gente, eu acho que de salgado acabou. Porque o resto é tudo doce. Realmente. Realmente é que o resto é tudo doce. Tô E aí E aí Torrado é de menta com chocolate. Ooton quarantine é lido na revestinha. Vamos ver se é bom Tô vendo? É diferente O cheiro me lembra Óleo de menta Que eu experimentei lá nos assistentes E aqui não tem Devia ter trazido vários pacotes Vamos experimentar Parece um chips Estranho Ó Muito estranho É um chips de menta com chocolate Não tem um sabor Que eu possa comparar Parece aquele sorvete de menta Esse é estranho Muito estranho O que mais a gente come? E tem um coxinho de chocolate muito gostoso Alguém sabe ver as calorias Todo em japonês Meu Deus do céu Eu queria que vocês experimentassem comigo Pra vocês verem O quão estranho Esse chips é E eu vou misturando tudo Vem até o Canudinho e o copinho Aqui atrás Põe água É tipo, acho que tangue Depois eu vou experimentar Mas agora tô sem o copo Não água Na verdade Tem uma água ali Depois eu vejo Se eu consigo fazer no final, tá? Esse pó aqui Eu já comi um de morango Eles são bons Lembra recheio de bolacha Então Eu vou misturar O que é que eu vou misturar O que é que eu vou misturar? 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 Esse veio bem recheado Esse veio bem recheado Esse veio bem recheado Esse veio bem recheado Porque tem uns box que são mais fininhos É de baunilha É de baunilha Os box são sempre bons Eu quebrei Bem baunilha Bem baunilha Eles são bem Os gostos O sabor dele é bem definido Morango ou baunilha Eu gosto Tem um aqui muito diferente Tem um aqui muito diferente Tem um aqui muito diferente E a gente vai abrir E a gente vai abrir Nossa Eu não sei o que é que é isso que me lembrou a infância Eu já vou descobrir Deixa que eu descubro Veio vários achezinhos aqui Não sei do que que é Gente que cheiro é esse Que me lembra uma coisa Tem um laranja Vamos pôr ele por aqui Nossa Eu não sei esse cheiro A minha vó já fez algum doce com isso Acho que talvez seja o começo Laranja verde Não sei se interfere no sabor Mas Depois eu vou ver aqui na revistinha Cheira massa verde Massa verde E ele é meio verdinho Parece uma bolacha É massa verde Tem um recheio Também É uma bolacha com recheio de massa verde Bem soft O laranja eu não sei Tem cheiro daqueles bolos du meine tipo ó no forno E tem uns açucar aqui ó divertido ы E aí Gente, não é de massa verde, vocês acreditam? É de melão Melão Melão, melão, melão Essa é nova porque tem muito cheiro de massa verde Enfim Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Agora esse aqui é uma banana em marshmallow, é bem molinho, banana em marshmallow, será que é bom? Nossa cara, que cheiro de banana, que raios de banana é essa de marshmallow? É o cheiro de banana daquela bala mini. Caraca gente, até o marshmallow deles é delicioso. Diferente. Nossa, tem uma casquinha, essa casquinha tem o sabor de banana. Dentro do marshmallow ainda tem recheio de chocolate, sei lá o que que é isso. Enfim. Próximo, esse aqui, que é isso? Apple Pie, maçã. É de maçã, alguma coisa de maçã. É um chips. É um chips de maçã. Japão gosta de chips. E com canela. Olha gente, gostoso. Lembra? É um chips. No final fica o gosto de chips cru assim, mas é tempero inicial de maçã com canela. que é um chocolate. É um chocolate. É um chocolate wafer de bolacha. Nem vou abrir. esse aqui. Esse aqui é um snack de granola também. Normal né? Granola. com morango, com frutas vermelhas. E tem uma bala de boahouse. De maçã. Já viram essas balas aqui? De maçã. Eu quero fazer aquele suquinho. Tá chovendo naturalmente. E veio essa gominha. Veio essa gominha aqui. De bolinha. Gominha. De morango. Acho aquelas aceitinhas. E gente, veio uma coca cola. Veio uma coca cola clear. Não, não é slime clear. É coca cola clear. Eu vou experimentar ela lá no canal Sweet Carol Mix. Pra vocês ficarem atentos. E esse aqui eu já comi um. Quando chegou. Porque veio vários. É um biscoitinho de chocolate. Como se fosse um chips. O que mais temos aqui é chips. Eu não sei quanto de água coloca no suco. Será que é inteiro? Porque vem bastante gente. Olha. Vamos ver se é bom. Eu acho que não é tudo. Sei lá. Não é tudo. Eu acho que não é tudo. Não é tudo. Gente, esse é o suco mais estranho que eu já vi Por esse granulado com um pozinho Não sei se vai dar pra vocês verem Olha, muito estranho Enfim, agora a gente vai colocar a água e misturar com o canotinho Minha água 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 Eu sei lá, gente, o que que tá dando aqui. Eu sei lá o que que tá dando aqui, viu? Uma geleia esquisita. Será que é pra comer isso aqui mesmo? Gente, eu não sei o que que é. Mas ele ficou bem gelatinoso, assim, muito estranho. Enfim, né? Não dá nem pra... Sei lá. O que é isso? Depois eu vou pesquisar na internet, acho que eu fiz tudo errado. Sei lá o que é isso. Fala juicy, juicy pra mim é suco. Mas aí formou umas gelatinas aqui. Enfim, depois eu vou ver aqui, direito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Bem diferente, doces, bem diferentes, né? Até bem exóticos. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Tchau, 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 tchau Obrigado.